Olá, meu nome é Natália de Marco e sou a editora de conteúdo da revista Blog de Escalada. Hoje vou fazer o primeiro vídeo do projeto Mochila Viajante, que é um projeto da marca Ospra e de mochilas e me convidou para fazer o teste da mochila Mira 26. Essa mochila vai ser testada, além de mim, por outras sete influencers de todo o Brasil e ela vai viajar por vários lugares. Cada uma vai testada em um lugar diferente. Eu escolhi fazer uma escalada tradicional na Naxata. Achei que lá vai ser ótimo porque eu vou poder usar a mochila bem carregada na trilha e depois na escalada. Então agora eu vou abrir a mochila porque eu ainda não vi. E vamos ver como que ela é. Bom, como falei, Mira 26. É uma mochila de 26 litros. E pelo que vi agora, ela já vem com o reservatório de água, porque ela é mochila de hidratação também. Vou tirar um pouco ela e a ver como que é. Essa mochila, o reservatório que já vem dentro, que é de 3 litros. Então, 3 litros já para a escalada que eu vou fazer vai ser uma quantidade boa. Todos os sites que vão testar a mochila vai colocar um botão e eu vou colocar agora o do blog de escalada. Bom, por enquanto é isso. Daqui a um mês eu vou publicar a avaliação. Vou contar tudo como que a mochila saiu. Seguramente vai ter um post bem completo e vou falar em algum vídeo todas as impressões. Assim que fique ligado. Não deixe de assinar o canal para receber as notificações. E pode seguir a gente também nas redes sociais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.